Eita cidadezinha bateu-me frouxo! Tudo um bando de mole! Queria ouvir um pra me peitar! E o teu poder? Tá não! Tá madurinho, seu Vicentão! Tava me procurando, Chico! Tava, mas já achei! Pois, trato de fazer seu último pedido que o teu doido é pra enfiar peixinho de alguém! Meu pedido é que o senhor me deixe viver! Vou deixar! Graças a Deus! Vou deixar tu viver no inferno, infeliz! Calma, seu Vicentão! Pra que tanta valentia? Ou foi tu que me desafiou pra um duelo, seu Vicentão? Um duelo de baralho! Hã? É que Dona Rosinha disse que mais que um valente, ela gosta mesmo e sabe jogar um baralho redonho! Ih, foi, foi! E disse que quem vencesse um duelo em praça pública, ela ia dar o amor e devoção dela! Eita, pois deu certo! Que o senhor é bom no baralho! Bom não, o senhor é mestre! E como todo bom mestre, o senhor deve ter um baralho em casa! Mas é claro que eu tenho! Então, é isso que falta, o baralho! Corre lá pra buscar e começar o duelo! Eu vou no pai e volto no outro! Vai! Eu tô indo! Vai! Eu tô indo! Vai que o coração andando vazio, eu já tenho hora de copas! Que essa taxa passe assim? Bato pra correr! Tem uma alergia a homem mole!